E você se lembra do caso em que um menino de 8 anos, esse garotinho, morreu após cair de um toboágua em um parque aquático em Caldas Novas, gente? Esse fato aconteceu no dia 3 de fevereiro, só rememorando, você conhece muito bem esse caso. A criança havia subido na estrutura que estava em obras. A Polícia Civil concluiu as investigações. O delegado responsável pelo caso, Rodrigo Ferreira, gravou um vídeo pra gente explicando que duas pessoas foram consideradas culpadas pela morte do garoto. Duas pessoas, vamos ver. Tanto o engenheiro civil responsável pela coordenação da obra que ocorria no local, como também o gerente geral das atividades do empreendimento, concorreram culposamente para a morte da vítima. Uma vez que, no desempenho das respectivas funções de chefia, agiram com imperícia, negligência e imprudência, violando o dever objetivo de cuidado e dando causa ao evento fatal. Dessa forma, o gerente geral foi indiciado pela prática de homicídio culposo e o engenheiro civil pelo delito de homicídio culposo com causa de aumento de pena em razão da inobservância de regra técnica de profissão. Pois é, você conferiu aí, portanto, que o engenheiro civil responsável pela obra e o gerente geral foram indiciados. O clube de Roma informou que vai se manifestar apenas em juízo.